Aí galera do YouTube, nós vamos mostrar hoje como prepara, como corta o chip para encaixar num celular novo. Nós tínhamos um chip no S5, que era o micro SIM, nós vamos passar o chip para o S7, que já utiliza o sistema Anano. Ou você corta como nós vamos mostrar no tutorial, ou você compra na sua operadora. Primeiro, nós vamos precisar procurar na internet e também nós vamos colocar um link aqui embaixo, que você deverá procurar uma página como essa, com template ou gabarito. Onde tem os desenhos dos chips que você vai utilizar. São três modelos e nós vamos utilizar esse terceiro, que no caso é um micro SIM, para transformá-lo em nano SIM. Ok? Você vai precisar de alguns materiais. Eu costumo utilizar um pequeno pedaço de durex, de fita adesiva. Você tira um pedacinho, faz um rolinho nele, para ficar com cola dos dois lados. E você coloca esse pedacinho de fita, aonde você vai grudar o chip a ser cortado. Isso é para ele não se mexer. Eu colei ele, olha, está colado. E agora eu pego o chip, que é um micro SIM, como nós mostramos há pouco. E é um pouco grande para caber no meu novo celular. Aí você pega e coloca os chips bem certinho no modelo que tem ali. Certo? Tudo isso para deixar ele bem firme. Ok? Feito isso, você vai passar a etapa seguinte, que é delimitar o chip. Nós vamos utilizar, então, um lápis, uma caneta, um lápis de preferência, e uma régua para fazer o traçado. Você vai observar que, nesse modelo que nós pegamos na internet, já tem uma tesourinha, que mostra onde terá que ser cortado o chip. Portanto, agora eu vou marcar essas partes para depois pegar a tesoura e cortar. Feitas as delimitações, a gente vai tirar o chip, que nós tínhamos grudado com um pequeno durex ali. Tiramos o chip. E agora passaremos aos cortes com a tesoura, nos traçados delimitados. Passamos, então, aos cortes, bem onde está marcado ali. Você deve ser firme e cortar sem medo. Essa pontinha aqui, para fazer o desenho do chip. Nós vamos transformar em um nano-sino. Você não precisa ter medo, porque corta um pouquinho do metal, mas não pode ser muito, tem que ser na medida. Ok, transformamos um chip micro-sino em um nano-sino. Você pega o nano-sino, girando para baixo, para encaixar no modelo aqui do celular. Feito isso, você já insere ele no seu celular. Ok, eu coloquei o chip, você viu. E agora você verifica que ele já está captando o sinal da operadora. Isso significa que o trabalho foi bem sucedido. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Se gostou do nosso vídeo, por favor, dê um like. Até mais. Tchau. Tchau.